O cara do TE também é o cara do ST, que também julga, e que é aparelhado, e que se você recorrer, você vai recorrer a ele. Tem como, não tem como, gente. A justiça brasileira é uma coisa assim que parece um stand-up, né? Porque o mesmo cara que é de um lugar, ele é do outro lugar. Aí você é julgado aqui em um lugar. Aí você não concorda, porque não há provas, não há elementos concretos. Aí você vai recorrer, só que aí o cara que tá te julgando aqui, ele só sai daqui e vai lá pra outra sala. É o mesmo. O que vai adiantar você recorrer? Não vai adiantar nada, né? Infelizmente, não vai adiantar nada. Ainda há aí, para o Bolsonaro, uma esperança dele não se tornar inelegível, né? Acho que se não houvesse, não estariam correndo contra o tempo pra tentar alguma coisa. Mas é uma luzinha muito pequena no fim do túnel, né? Muito difícil. Muito complicado. Mas se a pessoa não correr atrás de nada, a única coisa que ela vai saber é que ela não correu. E se você correr, você vai ter o sim ou ter o não, né? E se você correr, 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 você correr,